Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Gamescom, mais um evento gigantesco de games que está acontecendo nesse momento. Hoje foi a abertura e eles fizeram um anúncio de vários joguinhos. Muitos deles não foram tão interessantes assim, então eu resolvi aqui fazer meio que uma lista dos joguinhos que eu achei que tem alguma pitadinha de coisa interessante ou que são potencialmente interessantes. Então a gente vai ver os trailers desses jogos aqui. Se você assistiu a Gamescom e nessa lista que eu vou fazer aqui você não encontrar aquele jogo que você achou que seria da hora, deixa nos comentários aí logo de cara quais foram os jogos que mais te interessaram na Gamescom. Então sem mais enrolação, vamos aí aos jogos que eu achei mais potencialmente interessantes nesse evento. Beleza, esse é o primeiro trailer aqui. Eu vou deixar na descrição os trailers que eu estiver assistindo aqui. Esse é do Doom, cara. Vocês já devem ter visto o filme, né? Tem o livro também. O que acontece? Esse aqui... A gente tem um problema com a indústria hoje de games quando ela vai fazer anúncio de novos jogos, né? Porque ela tem essa mania de trazer muita CG, né, cara? Acho que até hoje a indústria não entendeu que ninguém mais liga pra CG, né? Se você traz umas cutscenes, uma cena de computação gráfica, a gente não tá nem aí, né? Se fosse uma série, fosse um filme, beleza. Mas pra um jogo, o que a gente realmente quer ver é gameplay, né? E infelizmente nesse trailer aqui do Doom não tem nenhum gameplay. Tem uma CGI muito bonita, diga-se de passagem, né? Mas CGI mesmo não tem. O que é interessante nesse jogo aqui é que ele no final revela que vai ser um MMO de sobrevivência de mundo aberto, né? E aí, como é uma franquia gigantesca, né? A gente sabe do tamanho do Dune, né? Agora tá aí com esse hype do filme também, que se não me engano vai ser uma trilogia, né? A gente tem aquela pitadinha de... Pode ser! Pode ser que saia alguma coisa daqui, sabe? Deixou aquela curiosidadezinha. Pelo menos em mim ficou aquela... Ficou uma curiosidadezinha ali, né? Implantada. Então acabou o trailer aí, né? Pois saiu o Vermezão ali. Então tem o Dune. Vai vir a Log logo na sequência. Aqui ó, Awakening. Tá lá, ó. A Dune, um... 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 Um MMO, né? De mundo aberto de sobrevivência, né? Então é... Interessante, né? Mas não passa disso. Gameplay que é bom mesmo. Infelizmente, no Dune não tem. Então, vamos esperar pra ver, né? Esse próximo aqui é um pouquinho mais interessante. Se chama Where Winds Meet, né? Onde os ventos se encontram. Olha que coisa poética, bonita, né? A gente vai ver logo de cara que tem uma pegada bem chinesa, né? O jogo com clima chinesão. Quando a gente assistiu esse trailer no evento, ele estava com um FPS absurdo. E apesar dele começar com a CG, ele vai ter também um gameplayzinho. Só que o gameplay estava tipo a 10 FPS. Estava bizarro, assim. Então eu não vi o trailer depois, como eu estou vendo com você aqui agora no YouTube. Eu espero que, de repente, tenha sido um problema do evento. Porque a verdade é que todos os trailers que passaram na Gamescom, eles estavam meio esquisitos, sabe? Como se eu tivesse tido um downgrade nos jogos, um downgrade no vídeo. Os gráficos estavam esquisitos. Os FPS estavam esquisitos. Praticamente da maioria dos jogos que apareceram. Então, revendo aqui agora, vamos ver se na hora do gameplay, né? Vai ter alguma coisa interessante. Começamos com aquela cutscene. Que ninguém liga, né, mano? Pegou fogo na casa. Legal. Bem. Muito top. Olha, essa aqui já não parece cutscene aqui, né? Agora que... Nossa, o FPS está bizarro mesmo. É, o FPS parece que não era só lá, não. Aqui já tinha o gameplay, né? O personagem. A gente viu que o jogo está muito bonito, né, cara? Está muito bonito mesmo. De qualquer forma, o trailer aqui está bem melhor do que estava na Gamescom, de qualquer forma. Ah, está bem melhor, cara. Mas o FPS deu uma quedinha no início ali. Eu estou achando que o FPS não vai mudar muita coisa, não. Mas vamos ver. Tem uma cena de... Olha. Não deu nem para ver isso lá. Direito. Mas olha a cena da chuva. Olha a chuva, cara. Como está bonito, cara. Tem uma pegadazinha... De espionagem ali, de stealth, né? Tem algumas armas interessantes, né? Rapaz. Roubado, né? Caralho, que da hora. Sinceramente, eu acho que eu estou vendo o clipe errado. Eu estou vendo o vídeo errado, cara. Esse não é o vídeo que passou na Gamescom, não, mano. Mas esse está bem melhor. Está até bem melhor, até, para ver. Rapaz. A gente está vendo aqui as evoluções do personagem, né? Tomara que eles mostrem um pouco de gameplay aqui. Essa cena estava lá no... Essa cena também tinha na Gamescom. Está realmente muito bonito, cara. Essa cena também estava lá. Parece que esse é mais completo. Do que apareceu na Gamescom. Mas, enfim, está bem melhor o FPS aqui também do que estava no vídeo do Gamescom, por algum motivo. Apesar de estar parecendo umas quebras esquisitas ainda, né? Mas é um jogo interessante, né? Ele parece que vai ser um RPG, no estilo... Talvez até um... Não dá para dizer que é um Souls-like, né? Mas bem actionzão, né? O combate parece bem mais frenético do que um Souls-like. Mas parece um jogo divertido, né? Parece um jogo... Dá vontade de jogar, né? Quando você vê as cenas. Então, é um joguinho que chamou a minha atenção, cara. Bastante isso daí. Esse trailer aqui é um pouco diferente do que a gente viu na... Pior que foi esse trailer mesmo. Eu acho que a gente perdeu alguma coisa nesse trailer da Gamescom, cara. Porque todas as cenas que eu lembro estão aqui, mas tem umas cenas a mais. Talvez eu tenha me distraído durante a live, porque sabe como é que é a live, né? Então, deu para... Mas, enfim, é um jogo interessante, cara. Eu curti bastante, assim, o que deu para ver, né? Mostraram o gameplay, mostraram as CG's. Está interessante. Fiquei curioso. Provavelmente, deverei gastar algum dinheiro com esse joguinho aqui, porque realmente parece que está divertido, cara. Está divertido. Where, winds, meet. Aonde os ventos se encontram. Esse é o segundo da lista. O próximo jogo da nossa lista é o Lies of P, né? Que é um jogo meio que baseado na história do Pinóquio, numa versão steampunk da coisa, no estilo Souls-like. Esse jogo não é a primeira vez que a gente bota um olho nele, né? Mas, realmente, é um jogo que está muito bonito. Está muito interessante, com um gameplay que está... Está cativante, né? Eu diria, né? Está naquele estilo que faz você hypar, né? Então, agora temos aí mais um trailer com o gameplay dele. E, realmente, está um joguinho muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Uma versão futurista aí do Pinóquio. Ou alguma coisa parecida com isso, né? Eles mostram bastante... Muitas opções de arma, né? Durante esse gameplay. Aqui ele está com um martelo. Ele tem, tipo, um braço mecânico, né? Teoricamente, ele vai ser algum tipo de boneco, né? Metade humano e metade boneco. Metade robô, steampunk. Quase que fogo... Atirar fogo com a mão... Tem um mascotezinho que fala com ele ali que é tipo uma lanterna... Espada de fogo... Parece que vai ter muita opção de arma mesmo. Martelão na mão, martelão bolado. Espadão gigante. Bastãozinho. Essa faca ficou... Essa faca de... Faca de, sei lá, né? Essa aí é a faca do psicopata, né? Não dá pra dizer que é do açougueiro, não. Mas esse joguinho aí, eu já estou de olho nele já tem um tempo já, cara. Já tem um tempo já que eles estão conseguindo me atiçar, né? O hype com esse joguinho aí. Lies of P. Fica de ligado nesse aí, que esse certamente vai ser interessante, cara. O próximo jogo da nossa lista é o Atlas Fallen. Que começa com uma grande CGI, né? Ele não mostra muito... Praticamente quase nada de gameplay. E aí a gente já estava meio que... Desacreditando no jogo já, né? Porque só tinha CGI, uma batalha legal e tal. Mas é aquela mesma história do Dune, né? Só que aí, pulando essa CGI, que se vocês quiserem ver, depois vocês podem assistir. Nós chegamos num pedacinho aqui aonde... Eles deixaram... Depois da logomarca, que a gente meio que já tinha achado que tinha acabado, aí aparece... Aparece um pedacinho de gameplay. E, rapaz, tá bonito o negócio, cara. Quase que a gente não percebeu a diferença entre a CGI, né? E o gameplay quando apareceu. Então, assim... Essa parte da gameplay realmente deu uma... Apesar de serem apenas fagulhas, né? Movimentação, coisa básica. Tem umas voice fightzinhas de leve. Algumas habilidades cheias de partículas, né? Um martelão gigante ali pipocando na cabeça do caranguejo. Essa pequena parte deu... Aquele... Opa! Parece que tem alguma coisa interessante aqui, né? Atlas Fallen. Esse certamente é outro joguinho que... Ficarei de olho também, caso que pareça interessante. Claro que... Os últimos jogos que saíram com essa mesma... Cara aqui... Eles acabaram sendo grandes frustrações, né? Mas... Estamos aí pra hypar, né? Estamos aí pra isso, né? Fazer o quê? E, sinceramente, jovens, esses são os únicos jogos que eu tenho... Pra falar pra vocês, assim, que realmente me chamaram a atenção de alguma forma. O pior de tudo isso, eu acho que o que mais tem alguma coisa concreta é o Lies of P, né? Que mostra muito gameplay. A gente já é o segundo gameplay que eles mostram, com bastante coisa. Mostra bastante arma, né? Dos outros, a gente só tem um monte de... Pequenas fagulhas, né? De gameplay. Ou nem isso, né? No caso do Duny, por exemplo. Então, é só aquilo de... Hum... Parece interessante, né? Mas... Não muito. Então, foi o que eu consegui extrair da Gamescom pra mim, meus jovens. Mas e vocês, cara? Vocês assistiram o evento de abertura? O que vocês acharam? Quais jogos vocês gostaram lá? Se tem algum diferente dessa lista? Outros jogos? Deixa aí nos comentários quais foram aqueles que ficaram mais interessantes e que vocês estão aguardando mais. Deixa aí que a gente vai desenrolando pelos comentários. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever. Clica aí no sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Já comenta. Já compartilha. Dá aquele likezinho maroto que você ajuda demais esse canal a seguir adiante. Me siga nas redes sociais. Zeus Ghosts. Você me encontra em todas elas. E a gente se esbarra na próxima. Aquele abraço pra vocês. E eu fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma